Música É fim de semana, nas ruas não há movimento e as lojas e restaurantes estão fechados. Este é o registro de paredes de cora no primeiro fim de semana, onde se aplicam as medidas mais restritivas do novo estado de emergência. Música A medida mantém-se nos próximos fins de semana, sendo que a lista de conselhos será atualizada a cada duas semanas. Música 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 Música